O líder polonês Lech Wałęsa, ativista de direitos humanos e ex-presidente da Polônia, um dos corresponsáveis pela derrubada do totalitarismo comunista, afirmou que Lula, com o qual já conversou, assumiu querer implantar o comunismo no Brasil. De acordo com ele, Lula sempre caminhou em direção contrária à sua. Lula, ademais, disse que é fácil fazer o comunismo a partir do capitalismo, mas não o contrário. Veja. Eu sabia, eu previ que Lula seria presidente, afirma agora Lech Wałęsa. Eu conheço, nós já conversamos, mas sempre caminhamos em direções contrárias. Os dois ex-operários, Wałęsa e Lula, sempre tiveram uma relação de rivalidade. Nesta entrevista, o polonês afirma que o presidente Lula quer implantar o socialismo no Brasil e faz uma comparação engenhosa para ilustrar o antagonismo entre os dois. Fazer o comunismo a partir do capitalismo é muito simples. É como fazer sopa de peixe de um aquário. Basta aquecer a água. Não precisa nem temperar, porque as plantas já estão lá dentro. De uma aliança, de um eixo Chávez, Fidel e Lula. Bom, Boris, você sabe que isso é no mínimo uma piada de mau gosto. Eu te aconselho até não repetir isso no vídeo. Porque houve um tempo que houve uma aliança do... Gostou do vídeo? Não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Apresentamos vídeos diários com notícias sobre a política e a sociedade brasileira. Compartilhe e ajude a transmitir o nosso conteúdo.